E mais uma vez, convidados e patrocinadores compareceram aos eventos. No sábado, o Clube Debate de Sertãozinho mexeu com a opinião pública. As pessoas não falavam de outra coisa. Todos atentos às propostas dos candidatos da cidade. O público presente na TV Clube, formado por convidados, patrocinadores e equipes dos dois candidatos presentes, manteve os olhos bem abertos. Este papel da mídia, da TV Clube em particular, está sendo de fundamental importância para que a população possa avaliar as ideias dos candidatos e assim contribuir com uma construção mais justa, mais equânime da sociedade sertanezina e para o fortalecimento das instituições. Enquanto o Clube Debate colocava frente a frente os dois candidatos, os eleitores de Sertãozinho participaram de maneira incessante através da hashtag Clube Debate. Logo, as dezenas de comentários se fizeram centenas, não demorou muito até serem milhares. Fato analisado minuto a minuto pela empresa Rebellion. A gente vê o poder da internet em relação à convergência com a TV. As pessoas estão assistindo e já enviando as suas perguntas para que sejam feitas para os candidatos logo após o debate. Com base nas informações dos internautas através da hashtag Clube Debate, o jornalista André Luiz Rezende, à frente da Núcleo da Notícia Comunicação Corporativa, manteve os eleitores por dentro dos bastidores do evento. Você pode mandar a sua pergunta ou a sua opinião pela hashtag Clube Debate. O debate sempre joga uma luz nas opiniões e nas discussões. Levar essa discussão também para os internautas como uma extensão do debate na tela da TV é um modelo de mídia diferente que gera convergência e potencializa ainda mais o discernimento do telespectador e dá mais segurança para o eleitor na hora do voto. Semelhante a Sertãozinho, o Clube Debate de Franca também mexeu com a opinião dos eleitores. Mais uma vez, o espaço destinado para os convidados recebeu muitas pessoas e novamente a Clube acertou em cheio, fez mais um grande trabalho a favor da democracia. A Ordem dos Advogados do Brasil de Franca também compareceu em peso. O objetivo foi analisar de perto as propostas dos candidatos e poder cobrar mais tarde pelo trabalho oferecido à sociedade francana. Nesse ambiente ao vivo, onde você responde, tem propostas, mostra o que você vai fazer para a cidade, de onde você vai tirar os recursos e mostra a sintonia que o candidato tem com a cidade que ele deverá fazer a gestão e o cuidado que ele tem com a população. Eu acho extremamente importante. É importante que a partir desse momento que os candidatos confrontam suas ideias e confrontam suas proposições, o eleitor consegue fazer um juízo de valor muito melhor das propostas e depois, no dia 2, ir para a urna com maior convicção do que ele acha que é melhor para a cidade. Este foi o primeiro debate de Franca, por isso a população ficou tão atenta às propostas dos candidatos. Os convidados que compareceram em peso na TV Clube ressaltaram a importância do Clube Debate. A cidade de Franca fica agradecida à Band, à Clube, por trazer essa oportunidade de ver aí as propostas desses candidatos, principalmente, no meu caso, com a área da assistência social, educação e saúde, a qual a APAE atende. Diferentes convidados acompanharam todo o trabalho, desde o pré-debate até o aguardado encontro entre os candidatos à Prefeitura Francana. Em diferentes momentos, ninguém tirou os olhos dos telões espalhados pelo espaço. Representantes de entidades importantes também estiveram presentes, como a UDECIF, União de Defesa da Cidadania de Franca, e a AEAF, Associação das Entidades Assistenciais de Franca. Hoje é a oportunidade das pessoas conhecerem melhor seus candidatos, que hoje a pessoa está mostrando o que ela é, sem o marketing político, e é muito importante isso para que as pessoas tenham aquela decisão do seu voto. A gente fica feliz de estar aqui, porque isso vai trazer conhecimentos para todos os francanos, as propostas que vão estar sendo colocadas pelos candidatos. Davi Florin, nas eleições 2016, para o Jornal da Clube.